É miscelenar novamente Cadê o beat, fiote? Brancinha desse jeito Levou-se tabagosa de Boa, meu caralho! Jor-coa! Oi, louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma Toma, toma madeirada Oi, toma, toma Toma madeirada Oi, ele tá na brega Quica na brega Oi, cê tá na brega Já que ela falou Cadê? Tira esse pontinho aí Bagulho é Mandelão, tira esse pontinho aí Tá louca de droga, né, filha da puta É miscelenar novamente Cadê o beat, fiote? Brancinha desse jeito Levou-se tabagosa de Boa, Zé Lau, cara! Já que é pedeirazão Tá louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Oi, toma Toma, toma Toma madeirada Oi, toma 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 madeirada Caralho, já deu uma onda forte Toma madeirada Toma madeirada Tira esse pontinho aí Caralho, já deu uma onda forte Tô sentindo rato Toma madeirada Toma madeirada Patrona por Toma madeirada Petra 된c"? Mon commençol vai Vai passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu pano, pano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Vai passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu pano, pano gostosinho Oi